Bom dia, amigos e amigas crocheteiras. Hoje eu vou lançar um desafio. Estou me desafiando, na verdade. Como? Acabou todos os meus estados de linha. Ainda não tem lojas abertas para me comprar a linha, né? E eu não sou acostumada a comprar pelo correio. Então, eu vou mostrar para vocês o resto de linha que eu tenho aqui ainda. Aí eu vou fazer. Deixa eu mostrar para vocês e vou falar para vocês o que que eu vou... qual seria o desafio. Ó, tenho esse amarelo. Bem, qual é o meu desafio para vocês? É fazer o seguinte, gente. É a gente fazer algum trabalho, algum projeto usando essa linha, tá? Essa linha. E o que sobrar dessa linha, a gente realiza outro novo projeto. Eu tenho alguma coisa em mente, então eu vou fazer e gravar o passo a passo, como que eu vou utilizar essas linhas, tá? E o que sobrar dessas linhas, eu lanço outro projeto. Tudo em sequência, tá? Eu quero finalizar, eu quero acabar com essas linhas, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Como vai ser o projeto, ok? Então, eu vou trabalhar com a sobra de linha, vou começar com essa vermelha, tá? É uma sobrinha de linha. Eu vou fazer duas florzinhas com essa vermelha, tá? Depois eu vou contornar ela toda com esse verde água, tá? Tudo sobra de linha, igual eu mostrei na foto para vocês. É tudo assim, ó, pouquinha linha que eu tenho. Então, eu vou procurar, cada pouquinho de linha, fazer duas florzinhas, tá? Eu vou fazer no total, mescladas as cores, eu vou fazer de 18, 19, 20, 18 ou 21, tá? Depois eu vou te mostrar, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse tapete. Aproveitando toda a sobra de linha, a fazer um tapete bem colorido, todo florido com flores, todo colorido e florido, tá bom? Então, a gente vai começar a florzinha. Eu vou fazer um anel mágico, tá? Vou fazer um anel mágico. Vou subir uma, duas, três. Dentro do anel mágico, eu vou fazer mais 15 pontos altos. Total, eu vou ficar com 16 pontos altos, somando com as três correntinhas que eu subi, tá bom? Então, vamos aí, vamos fazer 16 pontos altos. 16 pontos altos. Vamos conferir? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, depois que a gente faz o 16, a gente puxa, puxa o cordão, para ele ficar juntinho. Venho aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Novamente, puxo e ajeito, tá? Agora, na próxima carreira, eu pulo, eu vou para o próximo ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. No mesmo lugar, eu faço mais dois pontos altos. um ponto baixíssimo, uma, duas, três. Pulo aqui um ponto de base e no próximo eu faço mais três pontos altos. mais três correntinhas. Laço a linha por um ponto base, vou no próximo e faço mais três pontos altos. No final, ficaremos com oito pétalas dessa, tá? Bom, chegamos aqui na nossa última pétala, faço uma, duas, três. Vem aqui na primeira, segunda, terceira, terceira correntinha que iniciamos e faço um ponto baixíssimo, tá? Vem aqui no próximo ponto de base, no meio da pétala e coloca a agulha e faço um ponto baixo, tá? Depois do ponto baixo, a gente vem aqui no meio, entre uma pétala e outra e faremos seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Depois dos seis pontos altos, a gente vem aqui novamente, sem espaço nenhum, sem correntinha. Colocamos a agulha aqui no meio desses três pontos altos e fazemos um ponto baixo, tá? Laçamos a linha novamente e repetimos. Aqui no meio, seis pontos altos. Dois, três, deixa eu puxar aqui. Três, quatro, cinco e seis. Pronto, esse é o padrão. No meio desses três pontos altos embaixo, a gente faz um ponto baixo. Tá? Laça a linha e continua fazendo os seis pontos altos, tá? E assim a gente vai contornar ela todinha. Quando a gente chegar no final, a gente vai cortar essa linha, tá? Aqui, depois que eu faço os seis pontos altos, né? Eu cheguei no final. Atravesso a minha linha. Aqui nesse ponto baixo que eu comecei. E faço um ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha, corto a linha. Vou jogar pra trás, tá? Essa linha. Pra o acabamento ficar mais bonito. Dou uma puxada bem firme na linha e termino. Tá? Essa é a nossa florzinha. Agora a gente vai colocar um verde pra dar mais beleza a ela. Tá? Ó. Então a gente pega aqui, ó. Aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Puxa a linha. Se eu tivesse verde, eu ia colocar verde. Mas eu só tenho essa cor, né? Que é um verde, mas... É um verde bem claro, né? Então, eu coloquei, marrei a linha no meio das duas pétalas. Vou lá novamente, puxo a linha. E faço três correntinhas. Uma, duas, três. Equivale um ponto alto. Faço mais três pra dar um espaço do leque, tá? Laço a linha e venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Tá? Fizemos um leque aqui, tá? Agora, façamos uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui entre uma pétala e outra, aqui nesse ponto baixo, laço a linha e faço um ponto baixo. Tá? Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço a linha, venho aqui, ó. Entre uma pétala e outra, aqui num ponto baixo e faço um ponto alto. Tá? Faço, ó. Vamos repetir o mesmo lequinho que nós fizemos aqui, tá? Uma, duas e três. E um ponto alto no mesmo lugar, no mesmo ponto baixo. Tá? É assim que vai ficar, tá? O lado nosso. Agora, a gente faz novamente, repete o mesmo padrão. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Laço a linha, venho aqui no meio das pétalas, no ponto baixo e faz um ponto alto. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vamos fazer novamente outro lequinho. Laço a linha, vou no ponto baixo. Laço a linha, venho no ponto baixo. Faço um ponto alto. Faço uma, duas, três. Laço novamente a linha, venho no ponto baixo e faço um novo lequinho. Tá? Ó. Já fizemos dois lados, né? Agora, a gente termina aqui. A gente faz um lado aqui e o lado aqui, tá? Já estamos chegando aqui no final, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente vem aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Na terceira correntinha, que nós iniciamos a carreira, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Tá? Ó. Então, a nossa primeira carreira seria da folhinha, né? Tá? Já ficou quadradinho. Agora, a gente vai, entra dentro do lequinho, do canto e coloca mais um ponto baixo. Colocamos dentro a nossa agulha. Subimos uma, duas, três. Equivale o primeiro ponto alto dentro do leque. Façamos mais dois. Duas correntinhas. E façamos mais três pontos altos. Depois do lequinho, duas correntinhas. E façamos aqui um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Façamos outro bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, ó. Em cima de leque, outro leque. Uma, duas, três. Duas correntinhas. Mais três pontos altos dentro do leque. Esse vai ser o nosso padrão, tá? Desse lado, a gente faz dois bloquinhos de pontos altos, três pontos altos, separado por duas correntes, três pontos altos. Depois, a gente repete o mesmo lequinho, tá? Vamos fazer aí, a volta toda. Aqui, ó. Já tô no final, tá? Eu já fiz as duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Na primeira, na segunda, na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. Aí, eu posso cortar essa linha. Pronto, gente. Tá? Tá? Vai ser a base do nosso tapete. Eu vou, tá? Então, aqui a gente vai fazer o remate, tá? De cada flor que você vai fazer, você já faz o remate pra ficar melhor pra trabalhar. Ó. Aqui é o anel mágico. Eu volto ao contrário do que eu fiz o anel mágico, tá? Eu volto ao contrário da direção que ele tá vindo, tá? Tá? E eu não preciso nem mais rápido. Depois, é só cortar. Não tem... Não tem o que desfaça, tá? Agora, eu já posso cortar aqui, que ele não vai desmanchar. Agora, esse aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Eu tento esconder ele um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Gente, esse é o meu jeito de fazer o remate. Mas, vocês podem fazer do jeito que vocês acham melhor, tá? Agora, aqui, eu separo. Separo esse fio. Três pra cada lado. Metade pra cada lado. E venho aqui, ó. Coloco separadinho pra mim dar um nozinho, tá? Opa, soltou. Eu venho aqui. Aí, pronto. Agora, aqui, eu pego. Faço assim. E corto. Vamos fazer a mesma coisa com essa aqui. Mesma coisinha. Pronto. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma dessa. Eu vou tentar fazer duas... Duas florzinhas de cada cor. Então, eu vou fazer duas vermelhas, duas ilhas, duas amarelas. Talvez duas branquinhas. Eu vou fazer dezoita. Dezoito flor, tá? Depois, eu vou voltar aqui pra mostrar como eu vou fazer o arranjo e fazer a emenda, tá? Aí, a emenda dessas flores, eu vou utilizar o preto, que eu tenho muito... Eu tenho no anti-cru e no preto. E tem esse tom aqui também, tá? Ó, gente. A gente vai começar a emenda conforme a foto aí, que eu tô colocando aí na frente, pra vocês verem. Vocês pegam tudo do lado direito, tá? Lado direito, lado direito, lado direito. Então, na montagem, eu montei assim, ó, tá? A primeira carreira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a emenda tudo com o barbante preto. Eu vou pegar o do meio, do meio, e vou começar a fazer... Vou passar tudo em volta com o barbante preto, tá? Vou fazer aqui, lequinho sobre lequinho. Um, dois, três. 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 Aqui, faço um bloquinho de três. Três pontos altos. Mais duas correntinhas. Mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, eu repito, mais um lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Gente, eu tô fazendo de preto, porque é o que eu tenho, tá? Mas, se vocês tiveram outras cores aí, pra fazer emenda... De que tenha um tanto suficiente, né? Pra emendar o dezoito florzinha, vocês façam. Ó, gente. Agora, a gente faz toda a volta, tá? Nesse mesmo padrão, tá? Lequinho nas pontas. E no meio, três... Um bloquinho, três pontos altos. Separado sempre por duas correntes. Quando a gente terminar esse, a gente vai... Pode cortar a linha, tá? Que a gente vai pegar outro motivo... Aí, pra começar a emendar com esse, tá? Então, vamos aí. Vamos terminar. Cheguei aqui no último bloquinho de três. Faço duas correntes. E venho aqui. Um, dois, três. Na terceira correntinha. Eu faço um ponto baixíssimo. E corto a linha, tá? Corto a linha. Faço o arremate depois, ó. Tá? Agora, eu vou começar aqui pra fazer a emenda, tá? Vou emendar com esse. Então, gente. O começo é a mesma coisa. A gente começa aqui, ó. Aqui no canto. Tá? E a gente começa a mesma coisa, tá? Faz um lequinho. Então, quando a gente vai começar, a gente vai... Quando chegar aqui... Quando chegar aqui, eu paro pra mostrar como a gente vai fazer a emenda, tá? Então, eu vou fazer aqui esse lado e esse. Quando chegar aqui, eu paro e venho mostrar pra vocês, tá? Aí, eu tô chegando aqui onde eu falei pra vocês, né? Aqui eu já tô na emenda, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz metade do lequinho, tá? Aí, eu pego... Ó, gente, ó. Pra quem nunca fez emenda, ó. É assim, ó. Tá? Eu falei, ó. Então, eu vou emendar aqui, tá? Emendar aqui. Depois eu termino, tá? Então, eu faço o seguinte. Aqui tá do lado direito. Aí, eu pego o lado avesso. Virei do lado avesso. Esse é do meu lado avesso. Eu pego aqui, ó. Do meu lado avesso. Tá? Coloco os dois avesso com avesso. Aí, eu venho aqui. Eu já fiz metade do lequinho. Eu faço uma correntinha. Vou lá. Ó, lá. Pego. Atravesso a agulha. Puxo a linha. E faço um ponto baixo. Tá? Então, eu já fiz a emenda aqui, ó. Tá? Agora, vou terminar a emenda e terminar aqui o lequinho, tá? Então, agora eu faço outra parte do lequinho. Puxei a linha. Fiz um ponto alto. Mais um. Mais um ponto alto. Ó, agora eu vou terminar fazer essa emenda aqui, tá? Aí, o que eu faço? Eu vou lá, passo a agulha aqui, puxo e faço um ponto baixo. Tá? Agora, pego a linha e termino de fazer os bloquinhos de três pontos altos desse lado. Um. Dois. E três. Tá? Ó. Vai ficando assim. Novamente, laço a linha, passa a agulha lá do outro lado, puxa a linha e faz um ponto baixo. Ó, como vai ficando. É assim. Agora, eu venho do outro lado, laço a linha, venho desse lado aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. E três pontos altos. O bloquinho pronto. Pronto. Eu vou atravessar a linha do outro lado, atravessar a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. Laço a linha e venho desse lado aqui e faço um leque. Peraí, vamos ver que tá certinho. Tem um ponto. Outro ponto. E outro ponto. Eu faço aqui no último, eu faço uma corrente, vou lá, atravesso o lequinho e faço um ponto baixo. Tá? Não, peraí, gente. Aqui a gente vai com a correntinha do lado de fora. Aqui, atravesso a agulha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Ó. Tá vendo como tá ficando, tá? Fizemos todas as emendas desse lado. Agora, eu fiz uma correntinha, laço a linha e venho desse lado e termino de fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntes. E aqui, eu finalizo o que tá faltando, fazer desse lado aqui. Três bloquinhos de pontos altos. É, um bloquinho de pontos altos com... Um bloquinho com três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. E mais três pontos altos. Duas correntes. Nosso último bloquinho de pontos altos. Deixa eu puxar aqui. Mais um. Aqui, eu faço mais duas correntinhas. Um, dois, três. E venho aqui na terceira corrente que a gente subiu pra começar a carreira. E faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu posso cortar o preto, tá? Ó. Agora, a gente vai fazer essa emenda aqui, tá? Essa de cá. Então, pra fazer essa emenda aqui, a gente vai emendar aqui e aqui. Então, pra isso, a gente vai começar aqui. A gente faz... A gente faz... Começa com um lequinho, faz todo esse lado, esse lado aqui. Quando chegar nesse lado aqui, a gente só faz metade pra fazer a emenda, tá? Então, tá. Vamos fazer essa parte e essa parte. Quando chegar aqui, a gente para pra fazer a emenda, tá? Aqui, ó. Eu fiz essa parte aqui. Agora, eu pego... Já fiz a metade aqui também, ó. Né? Eu faço uma corrente. Pego o meu lado avesso. Lado avesso com lado avesso. Sabe, gente? Eu sempre coloco na horte que eu tirei aquela foto, tá? Então, tá tudo certinho. Aqui, eu fiz um ponto baixo. Laço a linha e faço aqui os três pontos altos. Fechei o leque. Aí, eu pego... Essas linhas que estão sobrando aqui, esses pedaços, a gente coloca pra trás, tá? Depois, pra gente fazer o remato. Aí, eu vou lá no próximo espaço, entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. Já emendei o outro. Agora, eu laço a linha, venho no próximo espaço e termino de fazer o burroquinho com três pontos altos. Atravesso a agulha no outro espaço, puxo a linha e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui na frente, no próximo espaço e faço novamente um bloquinho de três pontos altos. Laço a linha, venho aqui na frente, do motivo da frente, e faço novamente um bloquinho de três pontos altos. Mais um. Atravesso a agulha, puxo a linha, faço um ponto baixo. Laço a linha, venho na frente, e agora, eu tô no lequinho. Aí, eu faço um, dois, e três pontos altos. Atravesso a linha lá do outro lado, e pego a linha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino de fazer o lequinho, tá? Três pontos altos. Uma, duas, três. Assim, fizemos a emenda todinha, tá? Agora, vamos finalizar aqui esse lado. Duas correntinhas. Três pontos altos. Chegando aqui no último bloquinho, dois, duas correntinhas. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. E cortamos a linha. Gente, nossa primeira carreira pronta. Agora, eu vou fazer mais uma com vocês. E depois, vocês terminam de fazer as emendas aí que vocês têm, tá? Então, tá. Vamos ver quais são as próximas cores. Vamos ver na foto aí. Aqui, ó. Como vai ser a segunda carreira nossa, conforme a foto aí em cima, tá? Primeira carreira, segunda carreira. Agora, a segunda carreira, eu fiz aqui, até aqui. Aqui, eu já vou emendar com a de cima, com a lilás. Depois, vou passar tudo aqui e finalizar aqui, tá? Eu vou fazer essa, depois eu venho e explico essa aqui. Porque agora, todas vão ser iguais, tá? Todas as fileiras. Sempre do lado avesso. Ó, já fiz aqui a metade do leque. Venho aqui, ó. Aqui, nesse aqui, lilás. E faço um ponto... Faço um ponto... Um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vem pra cá. Então, desculpa, gente. Eu esqueci da correntinha. A correntinha sempre é pro lado de fora. Então, uma correntinha aqui. Venho aqui e termino com um ponto baixo. Agora, eu laço a linha e termino o leque, tá? Um... Dois... E três. Sem correntinha, sem nada. Eu vou lá do outro lado. Prendo com ponto baixo, tá? Fizemos o leque. Agora, eu laço a linha e venho na frente e faço novamente o bloquinho, tá? Gente, eu acho que não é necessário mostrar isso, porque eu já fiz com vocês, tá? Então, eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou terminar aqui, ó. Fazer tudo aqui, emendar aqui tudo. E depois volto pra fazer a nossa segunda carreira, tá? Ponto baixo, laço a linha, venho aqui na frente. Na segunda carreira, do segundo motivo, eu já fiz aqui, ó. Aqui, o lequinho. Fiz os bloquinhos. Aqui, eu só fiz meio, porque aqui eu vou emendar, tá? Então, eu pego o lado avesso com o lado avesso e vamos fazer a emenda. Uma correntinha e vou aqui e faço um ponto baixo. Laço a linha e venho aqui. E faço três pontos altos. Vou do outro lado e faço um ponto baixo. Eu já terminei de fazer o lequinho e já tô aqui na lateral, tá? Então, vamos aí fazer a lateral até chegar aqui, bem no meio, onde a gente vai emendar os quatro juntos, tá? Então, vamos fazer essa lateral aí, pra gente adiantar, tá? Aí, eu chegando aqui, ó, bem no centro, eu pego, venho aqui, ó, nessa aqui rosa, coloco, atravesso o leque, atravesso o leque da lilás, ó, e do lado. Peguei as três, tá? Três lados e tiro, tá? Aí, faço um ponto, faço uma correntinha. Ó, cheguei aqui, né, já emendei essa parte aqui, agora a gente vai emendar esse centro aqui, tá? A gente vai ter que emendar essa amarela com a rosa, amarela com a lilás e amarela com esse, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vira do avesso, eu tô na metade do leque aqui, na parte da amarela, eu vou enfiar, atravessar a agulha nesse leque da rosa, tá? Faço um ponto baixo. Agora, eu vou emendar a lilás, eu atravesso a agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu atravesso a essa aqui, que tá do lado da amarela e faço um ponto baixo, tá? Agora, eu volto a trabalhar dentro da amarela. Aqui, eu faço, termino o leque. Uns três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Pera aí, gente, primeiro não, primeiro eu tenho, antes de fazer duas correntinhas, eu tenho que fazer a emenda pra finalizar o leque. Pronto. Fiz a emenda, quer ver agora como ficou? Ó, ficou os quatro, os quatro emendados, tá? Agora, eu vou finalizar aqui a carreira, tá? Então, laço a linha, sem correntinha, sem nada, tá? E faço o bloquinho de quatro pontos altos. Três pontos altos. Vai lá do outro lado, atravessa a agulha, puxa a linha e faz um ponto baixo. Laço a linha e faz novamente um bloquinho de pontos altos. Um, dois, três. Vou lá do outro lado, laço a linha e faço um ponto baixo. Vem aqui na frente, fazer mais outro bloquinho de três pontos altos. Vai lá do outro lado, outro ponto baixo. Volta pra cá e a gente faz o lequinho. Um, dois e três. Atravesso a agulha no meio do leque e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou virar a lateral. Agora, pra terminar aqui essa lateral amarela. Termino o lequinho com três pontos altos. Agora, a gente finaliza aqui, tá, gente? Aqui é a última, eu já fiz até aqui, ó. É assim a última, deixa eu mostrar melhor pra você. Ó, eu continuei aqui, eu vou emendar aqui, vou emendar os três aqui. E vou emendar aqui e finalizo, tá? É a mesma coisa desse aqui, tá? Não tem... Não tem diferença. Então, vamos fazer aí e depois a gente vai fazer as próximas e quando eu terminar de emendar todas, eu venho pra mostrar pra vocês, tá? Terminei aqui a minha última carreira. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o remate de cada... Porque cada motivo foi... Foi deixado um pedacinho dessas linhas. Ó, gente, ó como que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui pra ficar melhor. Então, todo motivo, ó, eu fechei assim, tá? Eu fiz o remate assim. Ó, esse é o lado... Lado avesso. Eu vim com a minha agulha tapeceiro, joguei pelo lado direito e voltei pelo lado avesso. Tá? Ó, só pra acertar, pra ficar bonitinho aqui. Tá vendo, ó? Nessas três correntinhas que eu subi pra fazer... Pra fazer o lequinho. Aí, eu dou mais uma costuradinha aqui. Aí, eu passo aqui por dentro, ó. Por dentro eu passo, ó. Não importa que pegue a linha de baixo, tá? O importante é você chegar lá no final. Pronto. Chegou no final, ó. Ajeita. Aí, você pega esses dois... Essas duas pontas e dá dois nós bem apertados, tá? Bem apertadinho. Pronto. Aqui já tá feito os arremates do primeiro motivo, tá? Aí, eu vou fazer mais um com vocês, pra vocês verem certinho, tá? Como é muito... Eu não vou fazer de todos, né? Porque é muito, né? Ó, o que que eu faço? Eu pego do lado avesso, Coloco a linha na agulha tapeceiro. Aí, pego e jogo pro lado direito. Pra puxar bem, pra ele ficar do lado esquerdo. Coloco de novo a linha pro lado avesso. Tá? Ó. Sempre nesse... Bem... Nesse... Nessas três correntinhas que eu subi, pra fazer o lequinho. Aí, eu dou mais uma costuradinha... Na própria... Nas próprias correntinhas. Pronto. Agora, eu só entro aqui e vou lá do outro lado. Sempre quando tem dois fios... Sempre tem, né? Duas pontas. Eu aproveito as duas pontas. Dou uma andadinha, né? Do jeito que eu fiz. Duas pontas. E dou dois nãos. Pronto. Eu já arremato duas pontas de uma só vez. Gente, é assim que eu faço. Tá? Pronto. Meu tapete já tá todo coloridão. Agora, eu vou pegar e vou fazer... Passar uma... Na linha preta, eu vou contornar todinho, tá? A gente pode começar em qualquer lugar, tá? Que vocês quiserem. Eu vou começar aqui, ó. Na último motivo que eu fiz, tá? Vou passar a carreirinha inteira... Na ponta, eu vou colocar o lequinho. Um, dois, três. Mais dois pontos altos. E mais duas correntinhas. Três pontos altos. E fizemos... Nosso primeiro leque. Com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas e a gente continua. Fazendo os bloquinhos... E três pontos altos. Duas correntinhas. Ó, toda vez que chega na emenda, a gente faz o ponto alto duplo, tá? Então, aqui, ó. Chegando na emenda, a gente faz duas correntinhas. E na hora da emenda aqui, ó. De todo motivo da emenda, vocês vão fazer isso. Vamos laçar duas vezes e fazer um ponto alto duplo, aqui, ó. Nesse leque. Laça novamente duas vezes e no meio aqui, ó, a gente faz um ponto alto duplo também. Novamente, mais um. Laça duas vezes. No próximo leque, a gente faz um ponto alto duplo. Tá? Aí, a gente consegue completar os três pontos altos. É... É os bloquinhos, né? Agora, vamos seguir o padrão. Duas correntinhas. E agora, três pontos altos duplo. Normal, tá? O duplo, a gente só vai fazer... Pra unir esses dois leques, tá? Então, a gente vai fazer... Continua fazendo. Duas correntinhas. E três pontos altos duplo. Duplo, não. Normal. Né? Os bloquinhos. Tá? Duas correntinhas. E três pontos altos, tá? Só na emenda que a gente vai fazer pontos altos duplo, tá? Cheguei novamente numa outra emenda. Fiz duas correntinhas. Laço a linha duas vezes. Faço um ponto alto duplo. Laço a linha duas vezes. Vem bem no meio de um leque e outro. E faço um ponto alto duplo. Laço a linha duas vezes. Vem no próximo leque aqui, ó. E faço um ponto alto duplo. Tá? Duas correntinhas. E vamos fazendo aí esse padrão... Em volta todinho do tapete, tá? Aí, tô chegando no final onde eu comecei. Já fiz as duas correntinhas. Venho aqui. Vou na terceira correntinha que fiz pra subir. E faço um ponto baixíssimo. Corto a linha. Aí, eu faço... Posso arrematar essa linha, tá? Agora, eu vou entrar com outra linha pra fazer os bicos, tá? Eu só fiz o contorno pra ficar bonitinho, tá, gente? Quando eu terminar... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como ficou. Então, aqui... Vou começar aqui do meio, tá? Vou começar com essa linha aqui, ó. Esses aqui não são só de linha, tá, gente? Nem o preto, nem esse, tá? Esse é o novelo quase cheio, praticamente. Ó, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui bem no meio dessa flor. E, novamente, vou fazer todo o contorno, tá? Só que, dessa vez, eu não vou fazer ponto alto duplo. Vai ser tudo o bloquinho de três pontos altos. Tá? Então, primeiro bloquinho. Dois pontos. Duas correntinhas, né? Três pontos altos. Tá? Então, assim, a gente vai seguindo, tá? Chegando aqui em cima, ó, dos pontos altos, a gente vai fazer duas correntinhas e fazer pontos altos normal, tá? Esses pontos altos duplo que nós fizemos... É só porque, depois que emenda todos os motivos, ele fica muito voltado pra baixo. Então, é por isso que a gente coloca o ponto alto duplo, pra ver que ele sobe um pouquinho e fica um trabalho mais bonito, tá? O motivo é só esse, tá? Então, vamos continuar? Vamos fazer aí, três pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas, novamente, três pontos altos. Duas correntinhas. Chegando aqui, ó, no lequinho, a gente repete lequinho em cima de lequinho, tá? Gente, a volta toda vai ser assim, tá? Não vai ter segredo, tá? É só lequinho em cima de lequinho e os bloquinhos de três pontos altos, tudo separado por duas correntinhas. Ó, tô fazendo o meu último lequinho de três pontos altos, faço duas correntinhas, chego aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha que comecei minha carreira rosa, faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai fazer a última carreira, que vai ser os bicos, tá? Como o tapete já é bem coloridinho, eu não vou fazer um bico muito, ostentar muito o bico, né? Eu vou fazer uma coisa bem simplesinha. Então, aqui, eu vou no meio aqui, ó, caminho no meio do ponto alto, faço um ponto baixo, tá? Laço a linha aqui, ó, entre os dois, os dois bloquinhos de pontos altos, eu faço um ponto alto, outro ponto alto, faço mais outro ponto alto. No terceiro ponto alto, eu subo uma, duas, três. Venho aqui, ó, aqui no meio dos dois pontos altos e faço um ponto baixo. Vai ser o nosso picô. Agora, faço mais dois pontos altos. Tá? Nosso primeiro bico. Vamos fazer mais. Sem correntinha, eu venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Laço a linha e faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Três pontos altos. Subo uma, duas, três carreirinhas. Coloca a agulha no meio desses dois pontos altos e faço um ponto baixo. Nosso picô. E aí, repito, mais dois pontos... Mais dois pontos altos, tá? Você viu, né, gente, como eu tô fazendo, tá? Vamos continuar aí, até chegar na viradinha. Aqui, quando eu tô chegando aqui no finalzinho, aqui, ó, eu faço aqui o ponto baixo, tá? E aqui, nesse espaço aqui, eu faço novamente o biquinho. Um, dois... O terceiro, eu faço picô. E mais dois. Aqui, por ser uma curva, tá? Aqui, eu não faço um ponto baixo aqui. Eu já vou, pego direto a linha e faço novamente o biquinho. Dois pontos altos. No terceiro, faço picô. Tá, viro. Viro o nosso trabalho e faço mais dois pontos altos. Pra completar o biquinho. Tá, ó. Mesma coisa. Como aqui eu não coloquei o ponto baixo, aqui também eu não vou colocar o ponto baixo. Eu vou laçar a linha novamente e fazer... Outro biquinho aqui do lado. Dois pontos altos. Terceiro ponto alto. Subo um, dois, três. E faço um picô. Tá? Completo com mais dois pontos altos. Tá? Agora, o próximo, aqui, eu faço o ponto baixo. E laço a linha e vou fazer de novo outro biquinho aqui. Agora, todo o nosso trabalho, a gente faz o ponto baixo aqui, tá? O ponto baixo antes de fazer o biquinho. Só nas curvas que a gente vai proceder igual eu acabei de fazer, tá? Uma... Duas... Então, deixa eu te mostrar como fica o canto. Ó, o canto fica aqui, ó. Só no canto, a gente não coloca o ponto baixo aqui, tá? Usou tudo, a gente vai fazer igual aqui, tá? Então, vamos fazer aí. Quando eu voltar, eu já volto mostrando como ficou o nosso tapete, tá? Espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like. Se não gostou, comente porque não gostou, para que eu possa melhorar. Se inscreva no canal. Obrigada a todos. Até o projeto número dois.